MCCF tá ligado Eu tô com meus parça Que tu tá ligado Que aqui que nós vamos para Levanta agora aqui pra cima Tá ligado Tô na pima aqui Eu tô aqui com meus manos Que o bagulho é que é sem pano Fazendo rima até de manhã Tá ligado mano Fazendo rima até de manhã Vai aplaudando Escutando o som do xamã Que o bagulho é o computador do Luiz Khan Que eu vou te dizendo mano Fazendo rima até de manhã Ah, 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 ah Tá ligado mano Que nós tá só com o xamã Splash Tá ligado no scratch Puxa rápido que o flash Bagulho é louco Tá ligado no flash Bagulho é louco Aperta o flash Fazendo o bagulho Tá ligado no flash Fazendo o bagulho O bagulho é louco Meu irmão Tô no scratch Bota essa corrente E o ô no dente Que o bagulho é louco Tá ligado minha gente Vai Uh, 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 uh Yeah, yeah, yeah Vai, 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 vai Vai que é nós que vota Tá ligado no chão Escutando o som do Thiago Aproveitou aqui o bagulho Não é recuperação não Errou o bagulho Errou o bagulho Vamos começar Ah Escutei Escutei Vamos começar que eu tô errando Que o bagulho é sem plano Tá ligado meu mano Assistindo o show de Thiago Ventura Tá ligado Vamos nessa aventura Por quê? Com nós é poucas Ha Com nós é poucas Nós passa pelas outras que bota essa corrente Tá ligado minha gente Que eu vou fazendo rap mano Não esquece Abulho é louco Bota aquela Juliette Dois quatro quatro não é crime Eu tô aqui firme Os cana Só faz merda Que nós tá aqui escutando pedra No baile Nós deixa que mate Nós tá empinando pipa Tá ligado Tô na firma Tô com os menor na favela Que rola em viela E tá ligado mano Sabe o baile Abulho é louco Na rima Deixa que mate Abulho é louco Tá ligado meu rapaz Que nós aqui é demais mano Só não faz Não sabe fazer o que tu não faz Eu não tenho nenhuma música estourada Tá ligado Mas o dia vai chegar o dia Eu Eu vi Nossa essa pra todos os playboy Que não acreditam em nós Tá ligado Tchau 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 Tchau